O caso aconteceu em Palmas, por volta das 11h15 da manhã desta quinta-feira, na quadra 403 Sul. A criança de um ano e três meses precisou do apoio dos bombeiros para ter o dedinho da mão solto de um ralo de banheiro. A mãe do pequeno Miguel Yano acionou os socorristas que trabalharam por um bom tempo para cortar a peça e tirar a criança da agonia. O ralo era de metal e, por isso, a ação dos socorristas foi detalhada e cuidadosa para não superaquecer a peça e provocar uma queimadura no dedo da criança. O ralo precisou ser cortado pelos socorristas para que o dedo do menino fosse liberado. O pequeno Miguel enfiou o dedo indicador esquerdo no ralo e ficou entalado. Os bombeiros militares tiveram que usar equipamentos de retífica para extração. Três bombeiros atuaram ao mesmo tempo para a retirada do ralo, enquanto a criança estava segura no colo da mãe.